Aumentemos as escolas, diminuirão as prisões. Aumentemos as escolas e melhorará a sociedade. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. E nós ainda estamos num dos últimos lugares do tema da educação no Brasil. Portanto, é hora de toda a sociedade brasileira, primeiro, pensar na escola como uma família. A sala de aula como um útero que gera novos cidadãos. E também darmos uma atenção muito grande a nossos professores, que além do bom salário, precisam de muitos cuidados, até porque há lugares que quem domina as escolas é o próprio crime organizado. E vamos, de uma vez por todas, nos conscientizar que educação é para melhorar a cabeça, a mente, o coração, portanto, a educação emocional, as convicções das pessoas, a convivência e a consciência. Veja que maravilha, os horizontes da educação. O Brasil vai ser mais ético com uma educação digna do nosso povo. O Brasil vai ser mais ético com uma educação.